Chegou a hora, hein? Vamos saber quem serão os ganhadores da promoção Pix Verde Amarelo desta semana. R$ 500,00 para você telespectador barra ouvinte, R$ 500,00 para você que fez compra nas lojas participantes e R$ 200,00 para o vendedor que te atendeu e fez aquele atendimento. O computador já está processando? Quem será o grande vencedor? Atenção que é... Vamos lá! Roberto Rodrigues Amorim, Fazenda Serrinha, acompanhando lá o Beto Silva na manhã show. Robertão, quinhentão, meu irmão, acaba de ganhar R$ 500,00, ouvinte do Beto Silva lá na manhã show da Band FM. Agora para você que comprou nas lojas participantes, vamos saber quem é o vindo sortudo ou a sortuda desta sexta-feira é a Lécia Ferreira de Oliveira. Ela comprou no centro, no Sol Imóveis, no centro. A vendedora foi a Melissa. Então para você, a Lécia, você acaba de ganhar R$ 500,00 e a Melissa acaba de ganhar R$ 200,00. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beleza!